A CIDADE NO BRASIL Vais ver... Fale aí... O que é que vais ver? Estava aqui a ver o que é que está... Ele já é uma gravática inteira, e brilhantinha. Para não perder mais... Não podes ficar uma cor no cabelo. Para dar aquele pinteado, os anos sério, não é? Para as pessoas importantes. O que é que foi de meter assim para um gajo rir-se um bocadinho? Chicham chão, e quantos ainda... Chichi căr que CH when? Além, D-In... E N-A-T... Fica-lha... E... I... Tudo junto! E N-T..... Tá? Não sei, filma. Será que é ali?